Ok, então vamos à resolução daquele desafio que era o conversor da base 2 para a base 10, que era o desafio. Então, vamos lá. Então, nós tínhamos que fazer uma caixa preta com duas entradas, A e B, e conforme a combinação binária que vocês colocassem aqui, vocês teriam que gerar ela aqui em decimal, aonde? E um display de sete segmentos. Daí nós vimos que cada segmento tem uma letra, A, B, C, D, E, F, G, minúsculo. Então, aqui eu vou ampliar para vocês o display de sete segmentos, A, B, C, D, E, F, G. E eu pedi para vocês fazerem sete subsistemas. Muito bem. Então, teria que se montar uma tabela e nessa tabela colocar todas as quatro combinações do nosso conversor. todas as combinações de entrada aqui, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1. Vocês teriam que fazer essas entradas aqui. E a saída seriam os subsistemas A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, D minúsculo, E minúsculo, F minúsculo e G minúsculo. A, B, C, D, E, F, G. Tudo minúsculo. Então, daí vocês teriam que preencher a tabela, né? Nessa tabela, vocês deveriam definir quais são os sistemas que deveriam acender para formar um número. Então, por exemplo, para formar... Se eu entrasse com o 0 e 0 em binário, ele teria que acender todos os LEDs das laterais aqui. Que são A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. E o G deveria apagar. Para o número 1, que são esses dois riscos na lateral apenas, você teria que acender o B e o C. E os demais vocês teriam que apagar. Para o número 2, vocês teriam que apagar este e este. Então, A, B, C teria que apagar o C, D, E, F. O C e o F teriam que apagar. Então, o C apagado, o F apagado. E os demais acesos. E, finalmente, para o número 3, vocês teriam que apagar estes dois aqui, que é o E e o F. E, F. Ok? O E e o F vocês apagariam. E os demais vocês teriam que manter acesos. Uma vez preenchida esta tabela, vocês teriam que achar as expressões. começando pelo A minúsculo. Então, o A minúsculo tem três termos. A, B, mais A, B, mais A, B. O 1 está na primeira linha, onde A e B valem zero. Então, vocês barrem A, B. Está na terceira linha, onde o B vale zero. Está. Então, se o B está valendo zero, você coloca um risquinho em cima de B. E, na última linha, não tem o zero em nenhum dos lados. Então, o A e B ficam como estão. Aqui eu coloco B barrado em evidência. Daí, dá tudo isso dividido por B barrado da A barrado, mais tudo isso dividido por B barrado da A, mais o que sobrou. Daí, aqui nós temos B barrado vezes 1, porque A mais A barrado é igual a 1, mais o que sobrou, A e B. Jogando aqui para o lado, esse para o lado, B barrado, B barrado vezes 1 dá B barrado, mais AB. Uma variável qualquer somada com um termo que ela parece negada multiplicado por uma segunda é a variável qualquer mais a segunda. Ou seja, o A minúsculo é igual a B barrado ou A. Já o termo B, a expressão B, vocês podem observar que todos valem 1. Então, 4 vezes você vai colocar o A e B, 4 ocorrências do 1. Daí, na primeira linha, A e B estão em 0, barra A e B, na segunda linha só o A, na terceira linha o B e na quarta linha nenhum dos dois. Aqui você coloca o A barrado em evidência, daí fica A barrado, B barrado mais B. E aqui você coloca um A em evidência. Dá A em evidência, tudo isso dividido por A dá B barrado, mais tudo isso dividido por A dá B. Jogando para cá, teríamos A barrado vezes B mais B barrado dá 1, mais A vezes B mais B barrado que dá 1. A barrado vezes 1 dá A barrado, A vezes 1 dá A. A mais A barrado dá 1. Vocês devem estar pensando, quando resolveram o exercício. Um sistema que só diz 1, um sistema que só responde 1 o tempo todo, existe. se você olhar os números, se você olhar aqui o zero, esse aqui é o segmento B, ele sempre está aceso. Do 1 também, que está na lateral, sempre está aceso o segmento B do 1. O C também, sempre está aceso e, perdão, o B também, do número 2 também está aceso. Enfim, para o número 0, esse segmento está aceso. Para o número 1, o segmento está aceso. Para o número 2, esse segmento está aceso. Para o número 3, também está aceso. Deixa eu colocar melhor aqui para vocês. Então, aqui eu vou desenhar o 0, o 1, o 2, e o 3. Então, do 0, o B está aceso, do 1, o B está aceso, do 2, o B está aceso, do 3, o B também está aceso. Então, por isso que sempre dá 1. O C, nós temos três saídas valendo 1. Então, AB, AB, opa, desculpa aqui o alinhamento, AB, AB e AB. Porque temos três saídas valendo 1. Então, na primeira, o A e B valem 0, então, barra A ou B. Na segunda, o A está 0. E na terceira, do C aqui, ninguém está zerado, não faz nada. aqui coloca-se, então, o A barrado em evidência, daí dá B barrado mais B, mais AB. Aqui, B mais B barrado dá 1, A barrado vezes 1 dá A barrado, que dá 1, tá? Mais AB. Então, uma variável qualquer somada com um termo, que essa variável aparece negada somada com a segunda é a variável qualquer mais a segunda. D. Se vocês observarem a expressão, perdão, a coluna D, ela tem 1, 0, 1, 1. E a A tem 1, 0, 1, 1. Ou seja, o A é igual a ao sistema D. Então, nós estávamos querendo achar o D, né? Só que o D tem as mesmas respostas do A. Se o A vale 1, D vale 1, se o A vale 0, D vale 0, e assim, sempre os mesmos valores. Então, posso dizer que D é igual a A minúscula. Mas, qual o sentido disso? Fácil. Eu estou olhando aqui, aqui eu estou mostrando o A e aqui o D. A, D, A, D, A, D, segmentos. Então, você pode observar que o A está aceso, D está aceso, o A está apagado, o D está apagado, o A está aceso, o D está aceso, o A está aceso, o D está aceso. Ou seja, eles têm o mesmo estado, sempre. A é igual ao sistema, ou melhor, D é igual ao sistema A minúscula. Já o E, aqui eu vou colocar, marcar aqui as respostas, né? Então, o E, se nós olharmos a tabela, só tem duas condições, né? valendo um. Então, aqui embaixo eu vou colocar o A e B duas vezes, tá? Vocês não estão vendo, mas eu estou anotando o A e B duas vezes. E aqui, nessa primeira linha, o A e B valem zero. E na terceira linha, o B vale zero. Então, A e B na primeira linha valem zero. E, na terceira linha, o B vale zero. Então, nós temos essa expressão aqui. tá? Que, se colocar o B barrado em evidência, vai ficar A barrado mais A, que é igual a B barrado vezes 1, que é igual a B barrado. Olha só que interessante. Ele está dizendo que o sistema E sempre é a negação da entrada B maiúscula. E é verdade, se vocês olharem aqui, o E é a negação de B. B vale zero, B maiúsculo, né? Entrada. B vale zero, E vale 1. B vale 1, E vale zero. B vale zero, E vale 1, B vale 1, E vale zero. Às vezes, você pode olhar para a tabela e já tirar a resposta. Tá? Eu já vou mostrar um outro caso que só olhando para a tabela você já mata a resposta. Vamos ao F. O F só tem uma saída, né? Valendo 1. E nessa saída o A e B valem zero. Então vai ficar A barrado e B. E vamos já aplicar morga aqui, porque o produto negados é a negação de uma soma. Por quê? Porque a gente vai usar o não ou depois. Porque aqui a gente vai gastar mais componentes aqui. Aqui a gente só gasta um. A gente vai gastar aqui no mínimo dois circuitos integrados. Aqui você só gasta um circuito integrado na hora de se montar. e finalmente olha só eu vou fazer a G sem me preocupar em montar as expressões. Já vou botar a resposta. Se vocês olharem aqui o G pessoal é igual a A. O G é igual a entrada A. O G vale 0, 0, 1, 1. O A vale 0, 0, 1, 1. Então G é igual a entrada A. Ah, mas eu quero resolver professor. Então a resolução seria aqui. A terceira linha o B está negado então dá A, B negado e a quarta linha onde nós tínhamos os uns aqui o A e B estão sem negação porque eles têm um na entrada lá. Se eu colocar em evidência aqui o A vai ficar B barrado mais B aí fica A vezes 1 porque B barrado mais B dá 1 A vezes 1 que dá o A que a gente já antecipou aqui a resposta. Então tudo isso aqui todas as expressões elas podem ser antecipadas fazendo uma boa análise em cima da tua tabela né tabela verdade. Então eu vou mandar agora para vocês novamente eu vou passar o link do Digital Works vou passar lá pelo chat você já deve ter ele aí na pasta de vocês de trabalho mas vou passar de novo aqui para mim não tem problema então alguém perguntou se eu poderia liberar mais cedo olha a última atividade que vocês vão fazer hoje ainda comigo acho que vai deixar vocês presos pelo menos até as 8h20 quando entrar outra turma vamos lá então eu passei aqui para vocês o link daí dentro desse link lá tem o Digital Works Full Free joga lá para o teu desktop descompacta e vamos rapidamente fazer a a simulação desse conversorzinho então eu vou compartilhar a minha tela minha área de trabalho e eu vou lá pegar o Digital Works já está aqui descompactado vou executar ele e vamos fazer o nosso conversorzinho esse é bem rápido de fazer porque as expressões dos sistemas são bem pequenas então o primeiro passo então é definir as entradas as entradas A e B as entradas A e B e vamos colocar o display displayzinho de sete segmentos que vai guardar as respostas dos sete subsistemas e a e o A minúsculo que é o primeiro subsistema está lá na câmera é B barrado ou A então vamos precisar de um uma negação e vamos precisar de um ou então ele diz que é B barrado é bem fácil aqui B barrado ou A E aí vocês liguem lá na entrada do display que é o segmento A aqui vai ter que se formar um zero porque as entradas estão valendo zero já a entrada B nós vimos que ela valia tudo 1 você pega daqui o sinal sempre 1 o VCC coloca aqui o VCC e mantém lá fixo aquela entrada onde está se formando aí o zero olhando lá na nossa simplificação o C é A negado ou B A negado ou B então vamos pegar aqui um negado e vamos pegar aqui um ou então é A negado ou B e esse sistema ele é o sistema C já o D é o próprio A O subsistema D é o próprio A então já liguei potei em curto aqui o D com A o E é a negação de B B maiúsculo o E é a negação de B maiúsculo então vamos puxar a negação aqui puxar o B E e ligar no E está funcionando bonitinho agora vamos ver o F o F é o não ou é o A ou B tudo negado então você vem aqui olha olha como Morgan importante então puxa aqui porque isso aqui já é um circuito integrado essa porta lógica já tem o seu circuito integrado correspondente e vamos ver se vai acender com certeza tem que acender porque zero ou zero dá zero negado dá um e por fim o G que é o A maiúsculo que é a entrada A falei maiúsculo para não confundir com A minúsculo e aí não acendeu aqui o G e aqui tem zero então vamos fazer o teste zero e zero dá zero zero e um dá um um e zero dá dois um e um dá três perfeito então isso é o que vocês tinham que fazer bastante gente muito bem vamos agora trocar por circuitos integrados você vai em part center você teria que aqui em circuitos integrados né visualizar como ícones pequenos e puxar aqui um circuito integrado que contém no mínimo três não que é o 74 04 ó um circuito que tivesse pelo menos dois ou que é o 74 32 tá aqui tem como botar em ordem né e aqui está ele 4 ou e o esse cara aqui que é o não ou que é o 74 02 aqui ó precisamos de um display para ele não não dá de compartilhar com o outro acho que bugou aqui vamos colocar outro display aqui vamos colocar as alimentações para todo mundo que é o VCC então liga em todos os pinos 14 aqui é opcional tá no simulador tá mas na prática tem que ter esse cara é de 5 volts tá e o negativo que é no 7 vamos lá muito bem agora vamos começar a processar essas entradas jogando aqui nos nas portas nos circuitos integrados tá então vamos primeiro fazer aqui um B negado então eu vou puxar o sinal do B ó B negado tem que negar em algum lugar aqui tá aqui ó B aqui vai entrar o B e aqui vai sair ele negado B sai negado que deve ir para um O então vamos ligar aqui no O e a outra entrada deste O é do A e aqui vai aparecer a resposta que vai no segmento A então aqui se a gente começar já se a gente deixar simulando aqui ó já está se desenhando o zero também agora nós temos é vamos fixar aqui já a entrada B com o display que é o sistema B com 5 volts e vamos agora achar o C o C é A negado ou B A negado ou B então vou ter que puxar o A e negar em algum lugar tá aqui ó aqui é uma negação A negado daí vai aqui desculpa aqui vai entrar o A e aqui vai ser o A negado que deve entrar em um O então eu tenho que achar uma outra entrada pro O que é aqui ó a outra entrada é o B então vem aqui com o B e a saída do O vai pro C minúsculo aqui tá se formando e vimos que o D é o próprio sistema A então vou juntar com o sistema A aqui ok agora vamos ao E o E é a negação de B aqui ó o E é a negação de B então vamos pegar o B e negar aqui tem um espaço aqui ó pra entrada negada aqui ó entrada pra ser negada então já puxo aqui pro B já nega e a saída da negação eu ligo lá no display tá se formando agora eu tenho que achar o F o F é A ou B vai entrar aqui ó aqui tem que tomar cuidado que as entradas são a 2 e a 3 então venho aqui opa venho aqui puxo do A o sinal venho aqui puxo do B e essa saída vai pra F tá funcionando e finalmente o G que é igual ao A o A maiúsculo tá o G que é igual ao A maiúsculo então pego aqui o A maiúsculo e jogo lá no G vamos ver se funciona 0 e 0 dá 0 0 e 1 dá 1 1 e 0 dá 2 1 e 1 dá 3 então fizemos um circuito integrado eu vou salvar como chamar de decodificador decodificador e vou compartilhar pra vocês aí eu tô pensando o seguinte tá é que ainda não eu não eu não publiquei o plano lá de ensino né tem um colega nosso como é que vai ser feito os trabalhos é a princípio eu tô pensando eu tenho que ver quantos alunos tem nessa turma aqui ainda mas eu tô pensando em equipes tá e eu vou lançar desafios pra vocês e vocês vão ter que fazer a apresentação vai ser uma conferência entre vocês então vocês vão fazer uma apresentação de vídeo do trabalho de vocês mas usando o o Teams tá e eu vou conversar ainda com com umas pessoas parece que eu tenho que fazer pelo menos uma uma prova é individual mas eu vou eu vou discutir isso com os coordenadores os coordenadores na segunda-feira tá mas a princípio é é eu vou passar um desafio e e a conferência é pra juntar a equipe né e aí vocês me mandarem um o vídeo pra eu fazer a avaliação daí tá tô pensando nisso vamos lá então é passei e vamos agora ao próximo problema do mundo real vamos lá na aqui na nossa mesinha de raio disco e eu vou eu vou eu vou pegar um 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 caso do mundo real na verdade é um caso que que ocorre dentro de um de um computador que seria o cara o sistema chamado decodificador de endereço decodificador de endereço então o decodificador de endereço nós vamos implementar ele em uma outra ferramenta e essa ferramenta ela se chama TinkerCAD da Autodesk vai ser legal o TinkerCAD é um simulador bem mais próximo dos circuitos eletrônicos tá bem mais próximo bem mais real tá então qual que é a ideia do decodificador é existe todo computador ele tem uma unidade central de processamento é o master é o é o núcleo de um computador é a unidade central de processamento só que a unidade central de processamento ela sozinha ela não consegue fazer tudo ela precisa de controladora controladoras ou de periféricos então vou citar aqui uma controladora que é controladora de som controladora de vídeo é mouse deixa eu ver como é que eu falei lá pra outra turma de rede vai ficar igual e teclado então a unidade central de processamento constantemente ela está conversando com esses dispositivos placa de som placa de vídeo placa de rede então nesse momento ela está conversando com a placa de som porque você está ouvindo o áudio aí você está vendo agora a imagem do computador porque a unidade central de processamento está conversando com ela você está recebendo o meu áudio porque está chegando via rede você está teclando nesse momento está trocando mensagens comigo então isso ocorre muitas vezes essa comunicação da unidade central de processamento com esses dispositivos ou controladoras tá e o que vocês poucos sabem né é que cada controladora ela tem um endereço então aqui o endereço zero endereço um endereço dois endereço três então a unidade central de processamento quando ela quer conversar com a placa de som ela chega até a placa de som quando ela quer mandar alguma informação lá para a placa de som ela chega até ela através do endereço zero seria que nem uma carta que vocês estão esperando uma carta de alguém né coisa do passado mas estão esperando uma carta de alguém e nessa carta está o endereço então por exemplo a unidade central de processamento quer mandar a letra A né e daí opa a imagem está cortada sério aqui tá ok pra mim como é que tá aparecendo aí agora deu sério tá bom tá ok agora ok então vamos lá então aqui pra mim aqui tá perfeito eu alguma coisa deixa tá centralizei aqui ó a minha mão muito bem vamos lá então é então a unidade central de processamento se ela quer mandar uma informação para alguém ela tem que saber o endereço de cada uma então se ela quer falar com a placa de som ela manda zero e a placa de som é avisada da existência é habilitada se a unidade central de processamento mandar um é a placa de vídeo que vai receber essa informação se for dois é a placa de rede se for três é o teclado tá é mas como é que isso funciona tá antes deixa eu compartilhar uma tela eu vou eu vou compartilhar uma tela só pra mostrar é o endereço da controladora de rede tá ficar mais interessante compartilhar a tela eu vou aqui no painel de controle hardware gerenciador de dispositivos eu vou aqui na placa de rede da Realtek entra em propriedades recursos e aqui está o endereço dela a placa de rede ela se encontra no endereço de D000 em hexa até D0FF então toda vez que a unidade central de processamento quer conversar com a placa de rede a unidade central de processamento fala D000 e aí a placa de rede é habilitada porque a unidade central de processamento só conhece as controladoras através dos endereços tá muito bem é então existe aqui no meio o tal do decodificador de endereços o decodificador de endereços vai ver o endereço que a do dispositivo que a unidade central de processamento quer acessar a unidade central ela manda essa informação para esse decodificador e o decodificador vai habilitar o dispositivo correspondente tá então seria assim ó a explicação através de uma tabela verdade tá ó aqui vai ser o endereço que a unidade central de processamento vai mandar que é 00011011 e aqui são os dispositivos que vão ser habilitados né som vídeo rede e teclado então por exemplo quando a unidade central de processamento mandar 0 e 0 para o decodificador ele vai habilitar o som e os demais desabilita se mandar 0 e 1 ele vai habilitar o vídeo decodificador demais desabilitam se for mandar 1 e 0 vai habilitar a placa de rede os demais 0 se for 1 e 1 vai habilitar o teclado e os demais ficarão desabilitados naquele momento então essa é a tabelinha verdade do nosso decodificador muito fácil de de se gerar as expressões porque em cada sistema que nós acharmos só tem uma saída valendo 1 então o som só tem uma saída valendo 1 e nessa entrada onde está a posição 1 de A e B estão zerados então nós temos aqui que o som é A e B negado esse é o som o vídeo na linha que o vídeo está 1 o A e o B vale 0 e 1 no caso o A está 0 então é A barrado B é o vídeo na placa de rede só tem uma saída valendo 1 e na linha onde o A e B valem 1 e 0 então B valendo 0 você barra o B é a sua placa de rede e na linha 1 onde A e B valem 1 e 1 não temos o 0 então fica A e B que é a tua placa é a controladora do teclado a controladora do teclado ela está dentro do teclado tá a placa de rede você espeta né placa de vídeo tem on board ou off board e a placa de som tem on board ou off board a maioria prefere de vídeo off board né principalmente alguns também ah eu quero 7.1 de som então coloca uma placa né off board bem é então vamos achar né a o circuito com portas lógicas então temos as entradas A né as entradas A e a entrada B e eu vou desenhar agora então a placa de som é A barrado e B barrado estamos aqui quando tiver zero e zero vai ficar um em um vai habilitar o som vídeo é A barrado A barrado e B então quando nós tivermos zero e um aqui vai ficar um em um vai habilitar o vídeo placa de rede A B barrado A B barrado quando tivermos aqui um em zero vai ficar um em um que vai habilitar né a placa de rede e finalmente teclado que é A e B exemplo digamos que a unidade central de processamento queira conversar com a placa de rede a placa de rede é o endereço 2 vídeo 1 som 0 teclado 3 tá então se ela quer conversar com a placa de rede que é o endereço 2 a unidade central de processamento vai mandar um zero para cá um zero é igual a 2 vocês vão ver como que vai acontecer então esse 1 esse 1 entrando aqui vira zero esse zero aqui entrando aqui vira um um e zero placa de som desabilitada vamos ver se vai habilitar o vídeo para esse endereço entra um aqui sai zero aqui entra zero aqui zero e zero zero não habilitou a placa de vídeo vamos ver se aplica se vai habilitar a placa de rede entra um aqui entra zero aqui que vira um um e um dá um habilitou a placa de rede e o teclado não pode habilitar então entra um aqui entra zero um e zero dá zero funcionou então isso daqui aqui agora a gente vai desenhar em uma outra ferramenta de simulação vou passar o link para vocês via chat deixa eu só confirmar vou fechar agora aqui o digital works e vou passar e vou passar para o chat para vocês aqui TinkerCAD é uma ferramenta de simulação e o primeiro passo depois de abri-la é fazer o login daí você pode fazer o login de várias várias formas com o Facebook com a Microsoft com a conta no Google ou na conta da própria Autodesk vou compartilhar agora também a tela compartilhando e aqui é a tela que deve abrir para vocês deixa eu só sair então essa é a tela que vai aparecer para vocês confirmem para mim se conseguiram abrir daí vocês vão ter que ir aqui na opção entrar e eu escolher a sua opção de login entrar pelo Google e vai aparecer essa tela aqui para vocês tá vamos aguardar um minutinho para vocês se logarem e vai aparecer Ok, pessoal? Chegaram até aquela tela? Ok, veio uma confirmação. Voltando então aqui para o simulador, vocês vão para essa opção embaixo do projeto em 3D. E aí vocês cliquem nesse botão verde, criar novo circuito. Lembrando que ele faz a gravação online. Você vai alterando e já vai gravando para ti. Muito bem, então vai te abrir essa tela aqui. Então no canto direito aqui nós temos vários componentes eletrônicos. Nós podemos iniciar a simulação a qualquer momento clicando nesse botão. Então o primeiro passo é colocar um cara chamado protoboard. Deixa eu só mostrar para vocês a carinha do protoboard. Esse é o carinha, o protoboard. E no protoboard você pode espetar os componentes. Espetou aqui duas portas lógicas, espetou aqui uns botõezinhos, botão LED, enfim. Aqui ele é uma fonte de alimentação. Então temos aqui um exemplo de montagem. E esse é o protoboard, o modelo protoboard que nós vamos utilizar. Então, lá no software, vocês desloquem até lá embaixo, onde aparece placa de ensaio pequena. Eu não vou querer a pequena, então você escreva placa e escolha essa daqui. Não a mini nem a pequena, tem essa outra aqui, que é a maior. Botão da esquerda, segura, arrasta e olha só que coisa linda. Solta. E onde você fez a busca lá que você digitou placa? Clica lá no x, tá? Para liberar de novo futuras buscas. Ok, vamos conhecer rapidamente. Até às 8h10 a gente tem que terminar um circuito. É... Se você colocar o cursor em lugares aleatórios aí, ó. Ele sempre traça uma linha em verde, né? Ó. Isso significa que, se eu colocar, por exemplo, o cursor nesse ponto aqui. Toda essa linha aqui, ó. Todos esses furos aqui, eles estão interconectados por baixo, tá? Ó. Estão interconectados por baixo. Então, você pode botar um tal de um fio em qualquer um desses pontos que é o mesmo ponto, tá? Já nas laterais, ó. A conexão é de extremo em extremo, ó. Ok? Bem, então, o primeiro passo é a fonte de alimentação. Em vez de usar pilhas, existe o eliminador de pilha, que é a fonte. Então, digite lá na busca fonte e arrasta ele até aqui, ó. Olha que coisa linda, ó. Daí você, com aquela bolinha lá do mouse, né? E segurando o control... Acho que nem precisa do control. Só a bolinha do mouse, você já consegue dar um zoom. Então, essa aqui é uma fonte que, se você iniciar a simulação, ela já vai te jogar os teus 5 volts, para alimentar os circuitos integrados. Muito bem. Agora, vocês vão ter que puxar o positivo e o negativo. Então, essa linha a gente vai chamar de positivo e essa linha nós vamos chamar de negativo. Então, você, com o cursor, coloque no pino vermelho aqui do positivo e arraste até aqui, ó. Até o positivo, que eu vou chamar de positivo aqui. Até tem uma memória aqui, tá? E o negativo, ligue no negativo. Pronto. O teu circuito, o teu protoboard já está alimentado nessa lateral aqui. Cores. Para o positivo, utilize o vermelho. Para o negativo, só clicar em cima, né? Do fio. Utilize o preto para o negativo. Ok? Qualquer dúvida, é só falar no microfone. Bem, agora eu quero ampliar esse positivo aqui, ó. Lá para baixo. Então, vou ampliar lá para baixo o positivo. E o negativo também lá para baixo. Para eu ter o positivo e negativo, como isso aqui é um condutor de cobre, eu vou ampliar o positivo lá para baixo, tá? Então, é o vermelho e o preto. Vamos agora aos circuitos integrados. Olhando lá para o esquema, eu vou, deixa eu ver aqui, eu vou facilitar a nossa vida, tá? aqui no esquema elétrico. É... Aqui nós temos um... Um... A negado e B negado aqui, ó. Nós temos aqui um... Lá na folhinha, tá? Um A negado e um B negado aqui, ó. Eu vou trocar por esse daqui, ó. Usando Morgan. A negação... O produto dos negados é igual a negação de uma soma. Então, esse cara aqui, ó. Eu vou tirar fora. E vou trocar por esse aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Isso vai facilitar a nossa vida. Então, nós vamos ter que... É... Puxar aqui os componentes. Então, aqui na pesquisa, digitem... Olha que legal. 74HC02. Olha que coisa linda, ó, pessoal. Bem próximo do real, pessoal. Muito legal, simulador. Então, vamos precisar de um HC02. Vamos precisar de... As negações, que é o 74HC04. Só tô pensando uma estratégia da melhor posição aqui. E vamos precisar de um E. Que é o 74HC04. Muito bem. Todos esses componentes, vocês podem... Podem numa loja de... De componentes eletrônicos, né? Proese, Brupel, CompuSul, né? Ou... Comprar no... Na Filipe Flop, de Florianópolis, enfim. Todos os componentes têm disponíveis, tá? Então, agora que eu tenho já os três, que é o não ou, o não e o E, agora é começar a interligar. Mas antes eu vou ter que alimentar cada um deles. O 14 e o 7 de cada um. Então, aqui é o 14, ó. Tá vendo, ó? 14. 14. Vou ligar no positivo. Esse 14 no positivo. E esse 14 no positivo. O que é dúvida? Só me chamar aqui, tá, pessoal? Chama pelo microfone aí. Agora os negativos, ó. É o 7. Vocês vão ver que no começo o circuitinho vai... Ficar bem bonito, mas com o tempo vai começar a ficar feio. O que a gente chama de efeito aranha. Um fio passando por cima do outro. Tá? Muito bem. Já... Já estão todos alimentados. Se eu der um iniciar simulação e não der mensagem de explosão, tá tudo ok. Já estão alimentados. Agora eu vou ter que definir as entradas, tá? Aqui na busca, cancelem e vamos usar esse carinha aqui, ó. Que vão representar A e B. Ui, o que que eu fiz aqui? Que vão representar as entradas A e B. Então vamos colocá-los bem aqui no canto, ó. Então como é que eles funcionam, tá? Aqui é a saída deles, tá? E aqui vão ser as entradas, o positivo e o negativo. O positivo, o negativo, o positivo e o negativo. Então se você apertar a chave, se eu iniciar a simulação, né? Se você clicar, ó, ele muda o estado. Então aqui ele tá fechando um curto entre esses dois aqui. Aqui um curto entre esses dois. Muito bem. Então pra esquerda eu vou jogar um sinal de negativo. Só deixa eu me lembrar, negativo é o de cima. Opa, errei aqui, perdão. Negativo e aqui positivo. Deixa eu ver se eu tô certo. Perfeito. Aqui negativo e aqui positivo. Então é bom que vocês definam as cores. Porque na medida que vai gerando o efeito aranha, você tem que se localizar, mil. E a localização, pra você saber onde o sinal tá chegando, é a cor do fio. Imagina se você usasse todos os fios da mesma cor. Trabalheira que ia dar. Já fiz isso. Então tá aí as chavezinhas, tá? Essas chavezinhas agora, olha só, pessoal. Vou dar uma dica aqui, ó. Eu posso jogá-la com uns furinhos pra cima. E cada uma delas, tá? Só pra eu ter mais furos aqui embaixo, tá? Pra eu poder puxar o sinal que aqui representam A e B. E vou dar mais uma dica aqui, ó. Eu quero ampliar a quantidade de furos. Eu boto um jumper aqui, ó. Jumper. E um jumper. Então eu tenho esses dois furos. Ainda tem um escondido aqui. Perdão. Esses dois furos mais esses quatro. Esses dois furos mais esses quatro aqui através desse jumper. Ok? Dúvidas? Algum comentário? O que estão achando desse softwarezinho? Alguém falou em desmontar um aparelho? Claro, claro. Relógio. Né? Ok. Então... Vamos à primeira expressão. Perdão. O primeiro circuito integrado lá, que nós vamos ter que usar, é o que vai habilitar a placa de som. Que é o não ou. Tá? Então a gente fez, aplicou o Morgan e a gente conseguiu gerar um não ou. Então vamos... Aqui tá ele, ó. Aqui no cantinho. Essas duas... Ó, se você botar o cursor, você vai ver as entradas, tá? Então, ó o que o professor vai fazer. Olha que coisa linda, ó. Puxei um fiozinho que representa o A. E um fiozinho que representa o B. No começo é tudo lindo. Pronto. Só que eu errei aqui um negócio. Aqui, ó. Um erro, uma distração aqui, ó. É aqui. E esse fio pra cá. Agora sim. O sinal que vai aparecer aqui depende da posição da chave. Pra esquerda, zero. Pra direita, cinco volts. Agora sim. Agora tá... Perfeito. Corrige aí também. Depois eu compartilho o projeto, tá? Não se preocupe. Muito bem. Então já fiz... Ah, só que a resposta eu tenho que jogar lá pra placa de som. Só que pra representar a placa de som eu vou pegar um LED. Então aqui na lista é o LED. Ó. Eu vou colocar ele aqui. Uma coisa linda aqui. E eu vou pegar... Olha só. Eu vou pegar a saída. Aqui é a saída. E vou puxar até aqui. Olha que loucura. Um fio. Como essa aqui é tudo a mesma linha. Eu pego, ó. E puxo lá pro LED. Olha que loucura. Então aqui, ó. A saída. Vem por aqui. Como é tudo mesmo furo, eu espeto aqui. Faço um salto pra cá. Que chegue até... Essa posição do LED. E a outra ponta eu teria que ligar no terra. Só que vai dar boom. Então eu vou precisar de um resistor. Vou precisar de um resistor. E vocês vão ter que alterar o valor dele. Que ele tá muito alto. Ele tá com 1.000 ohms. Vai dar... Vai passar pouca corrente. É muita resistência. Então vamos alterar a resistência ômica dele. Pra 220... Ohms. Ohms. Tá vendo? Daí você clica nele. Rotaciona. Aqui, ó. O botão da esquerda lá, ó. Lá no canto esquerdo tem um botão. Canto superior esquerdo, ó. Que é o Rotate. E aí você liga aqui, ó. Eu vou botar esse resistor um pouquinho mais pro lado. É que aqui a gente vai precisar de mais lâmpadas. E esse fiozinho aqui, ó. Fica alinhado aqui. Vou clicar aqui. Jogar pra cá. Clicar aqui. Jogar pra cá. Clicar... Aqui. E... É mais fácil apagar. Ligar aqui. Pronto. Daí o resistor você liga lá no Terra. Tá? Já que é o Terra, né? Já põe lá ele como preto, né? Então... A... B entra aqui. A saída vai tá aqui. Que segue por baixo. Porque isso aqui é o mesmo caminho, ó. Tudo é a mesma coisa. Chega até aqui. Pula pra cá por causa do jump. Jump. Vem pro LED. Passa por dentro. Passa pela resistência. Já numa intensidade menor. Tudo. E vai pro Terra. E o LED vai acender. Tá? Se eu iniciar a simulação, ó. Zero e zero. Já habilitou a placa de som. Ó. Já tá habilitada, ó. Pras outras, ó. Não vai ligar, ó. Só pra zero e zero. Chique, né? Muito bem. Vamos agora... Agora começa a complicar. Agora eu tenho que montar o outro circuito, que é o A negado e B. Puts. A negado e B. Então vamos trabalhar nisso. Aqui, ó. Olha só. Eu vou puxar aqui. Vou tentar puxar aqui de cima. Tá? Aqui é uma entrada e aqui é uma saída de um não. Então, como eu quero achar o A negado, aqui tá o A negado, ó. Perdão. Aqui está o A. Eu vou conectar até essa entrada aqui. Essa entrada aqui, perdão. Essa aqui é a alimentação. Que é uma entrada, ó. O sinal do A vai entrar aqui, entrada, e vai sair aqui negado. Essa saída negada vai em algum E livre aí. Então vamos pedir uma ajuda aí. Aqui nós temos um... Duas entradas do E aqui, ó. Então a negada eu vou entrar... Vou colocar em uma das entradas do E. Ó. A negou, saiu e entrou no E. E a outra entrada do E tem que vir do B. Ó. Essa é a outra entrada do B. Que seria do B. Então, opa. Vou lá puxar pro B. A saída... A saída tá aqui. E essa saída... Né? Tem tudo isso aqui, ó. Ah, mas professor, tem fio passando. Pois é. Tem fio passando por cima, mas não tá inserido nesses buracos. Onde é a saída. Então... É... Eu vou ter que ligar no próximo LED. Então vocês podem dar um CTRL C e CTRL V aqui, ó. Ó. Marca. O SHIFT. O resistor. E o LED. Dá um CTRL C e CTRL V. O resistor já pode ligar pro terra. E aqui que é a saída... Tô vendo aqui, ó. Aqui que é a saída E. Eu vou ter que ligar aqui nesse ponto aqui do LED. Só que se eu fizesse daqui, pessoal. Ó. Se eu fizesse aqui, eu vai... Até dá, ó. Vai passar por cima dos resistores, ó. Até dá de fazer isso aqui. Mas ficou feio, ó. Ficou confuso. Então eu vou apagar ele. Vamos fazer diferente. Agora, como eu te falei, no começo era tudo maravilha, né? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar até aqui. Mas eu vou clicar no fio. E... Avacalhar. Paciência. É um fio que tá lá... Professor... Fala, amigo. Como é que fez pra arrastar ele desse jeito? É... Insistir no clique. Vai clicando, ele vai criando nós. Tá vendo? Onde tu pode se puxar e fazer o que quiser, ó. Até um gráfico, tá? Ah, que da hora. É. Ok. Tá, vamos ver. Nada. Então já fizemos a segunda parte. Vamos iniciar a simulação. Vamos ver se tá funcionando. Então, zero e zero. Habilitou a placa de som. Agora, zero e um. Olha que coisa linda. Habilitou a placa de vídeo. Zero, zero. Placa de som. Zero e um. Placa de vídeo. Tá perfeito. Para a simulação. E vamos agora fazer o... A da rede. A da rede é... A e B negado. A e B negado. Então vamos, primeira coisa, fazer o B negado. Tá? Olha só, pessoal. Tá livre aqui, ó. Aqui tá livre. Entra... Deixa eu só dar uma pensada aqui. Desculpa, desculpa. É desse lado aqui. É o não. Me confundi aqui. Então preciso de um... A placa de rede é A. E B negado. Então vou ter que achar... Puxar um B negado aqui. Então isso daqui são os nãos. Ah, tem um pedacinho aqui, ó. Aqui nós temos um não sobrando aqui, ó. Entrada. Entrada. Perdão. Entrada. Saída. Entrada. Saída. Então eu quero aqui, ó. Vou puxar um fio daqui. Este... É o... Não. Que eu tenho que puxar lá do... B. Então vai vir lá do B. Aqui é o B. E eu vou mudar a cor do fio aqui, tá? Muito verde, tá? Opa. Muito verde aqui. Vou mudar a cor dele para... Azul. Por que que me desenhou duas bolinhas aqui, ó? Vou apagar de novo, pessoal. Não gostei dessas duas bolinhas aqui. Então... Vou pegar o nosso amigo B... E chegar até o... A negação. Então... B negado... E... Isso aqui vai ter que chegar em um E. Tá? Vamos ter que achar algum E disponível. Aqui vai aparecer... Ó, eu entrei com B. Aqui vai aparecer B negado. Só que aqui já tem um monte de fio... Passando por cima. Então... É aquela nova... Técnica. Né? Vamos desgaçar o fio para o lado. Ó... Desgacei o fio. E aqui, ó... Eu tô vindo com B. E aqui vai aparecer B negado. Que vai entrar numa porta lógica E. Livre. Né? Temos livre aqui, ó... Entrada... 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 Saída. Nada tá ligado ainda nela. Então... Eu vou pegar um fio... E ligar numa entrada E aqui, ó... Então seria B negado... Ó... B... Negado... E... Entra num E. Entra num E. Mudar a cor aqui. Marrom. B negado... B negado... E... A outra entrada é o A. Então... A vem pra cá. Só que eu vou dar um mais desperto. Pra ficar... Alinhado aqui. Vou puxar o A aqui. E ligar... E ligar... Numa das entradas do... Do E. Na outra entrada. Mudar de cor também. E aqui vai aparecer... A resposta... Das duas entradas. Só que mais uma vez... Super apertado. Pronto. Aqui vai estar a resposta que eu vou ligar no próximo LED. Então... Shift... No resistor... Shift... No... LED... Ctrl C... Ctrl V... E só alegria. Ligue no Terra. E aqui vai ter que vir o sinal da saída da lógica E aqui. Aqui eu posso fazer uma mágica aqui ó. Eu vou puxar a saída. Até aqui. Como é o mesmo ponto... Daqui... Puxo pra cá. Só que eu vou mudar de cor né. Aqui. Não sei se o branco vocês enxergam bem. Um azulzinho aqui. Ô professor. Fala. Se eu botasse... Tipo... Esse azul que tu botou ali até lá em cima... Não daria pra usar como se fosse um jumper ali? Um jumper? Direto? Pode. Não, não, Nath. Que nem você fez os outros. Os outros vejam que estão atravessados aí no meio. Não daria pra botar esse azul só... Ah tá, tá. Claro, claro, claro. Ah tá. Agora faz sentido. Tá bom. Vamos mandar rodar aqui. Mas boa observação. Boa observação. Então... É... Está selecionado placa de som. Agora eu vou selecionar... Placa de vídeo. E agora... Placa de rede. Perfeito, ó. Agora só falta o terceiro que é... Pô, aí vai ser mole. O terceiro é... A e B. Então... É... Aqui é o Z. Vamos ver se dá de pegar aqui por cima. Não. Nós vamos ter que pedir... Pô, tá tão bonito esses fios aqui. Aqui tem... Aqui já tá ocupado. A e B. Tem aqui livre, ó. A e B livre aqui, ó. Entrada, entrada, saída. Então vamos... Opa! Parar a simulação. Senão eu não consigo fazer nada. Com licença. Com licença. Já não gostei desse curto-circuito aqui, ó. Esses... Vou mudar de cor agora. Já tem fio verde passando... Tá. Agora eu tenho aqui, ó. Entrada... Entrada... E a saída. Então... Aqui tem um A disponível. Ah, mas peraí. Se vem pra cá... Ah, aqui tá apertado. Deixa assim. É... No começo é tudo lindo. É... Mudar a cor. Amarelo. E do B também tem que puxar pra cá, ó. Que é outra entrada. E a saída, que é aqui, vai pro próximo LED. Então... Vamos marcar. Ctrl C, Ctrl V. Aqui ligamos no Terra. E aqui, na saída do E. Pronto. Finalizado. Vamos ver se funciona. Iniciar a simulação. Então... Zero e zero... Seleciona esse... Dispositivo, que é som. Zero e um... Selecionou... Vídeo. Um e zero... Selecionou... Rede. E um e um... Selecionou... Teclado. Perfeito. Perfeito. Eu vou agora... Compartilhar pra vocês. Pra vocês poderem... Abrir. Eu não sei se alguém de vocês... Faz aí um... Um sinal aí. Se alguém conseguiu... Fazer funcionar. Eu sei que é... Que legal. Quem falou? Eu, Vini. Ah... Vini. Joia. Então eu vou... Eu vou... Compartilhar pra vocês. Tá? E vocês vão ter... Essa mesma imagem... Na... Na máquina de vocês. Então aqui no compartilhamento... Tem duas opções. Eu vou compartilhar... Primeiramente... A imagem. Mike Bror. Deixa eu jogar... Pra vocês aí. Professor. Oi. Eu tava pensando... Uma forma que poderia deixar mais organizado... Tipo é fazer aí... Saídas de uma cor... E entradas de outra, né? Pra deixar mais... Sim. É. É verdade. É uma... É verdade. Entradas uma cor... Saída outra, né? É boa ideia. Ideia boa mesmo. Deixa eu só agora... Jogar aqui pro... Might. Então vamos lá. Então tá indo pra vocês. Primeiramente a... Em PNG. E agora eu vou compartilhar o link... Do... Do projeto. Ah, não é isso aqui. Compartilhar. Convidar pessoas. Copiar. E aí vocês... Podem executar. Lembrando que... Né? Vocês vão... Podem... Primeira coisa que vocês vão ter que fazer... Como vocês podem alterar o projeto... Eu não sei se ele faz uma cópia... Pra... 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 Pra sessão de vocês... Ou ele... Ele gera um projeto que todo mundo altera. Teoricamente não. Mas tá aí, ó. Tá aí o link... E esse link vocês... É... Podem clicar... E vai abrir esse mesmo projeto... Do... Do professor aí. Então é um... Um... Um softwarezinho... Muito legal. Os componentes são quase reais, né? Só faltava gerar agora em 3D. E... E... A gente vai usar mais vezes... Ele aí... Pra... Pra gente aprender... Outros componentes... Necessários... Que a gente precisa entender... Pra... Ajudar a entender como funciona... O... O computador. Então esse... Esse circuito que nós implementamos... Já tem dentro do computador. É o decodificador de endereços. É um circuito que... Baseado no endereço... Ele seleciona a tua controladora. Tá? Ok? Então eu vou liberar um pouquinho mais cedo vocês. Vocês têm aula depois ainda? Não. Não tem? Meu, que maravilha! Então... É... A aula foi gravada, tá? Daí vocês podem... Depois... Assistir... Quantas vezes quiser... E... E tentar fazer novamente... Fazer... É... Fazer funcionar esse circuito, né? Os que não conseguiram. Fala! Você comentou que ele salva sozinho, né? Que ele o quê? Ele salva automático, né? Sim! Só eu vazar... Posso vazar daqui já, né? Mas qual que é a tua dúvida? Não, não... Eu só queria... Eu só queria saber se ele salvava automático... Não, tá... Pode fechar. Na próxima vez que tu... Quer ver, ó... Eu vou... Eu vou encerrar aqui, ó... A minha... Espera aí... Agora nem eu sei como sair daí. Ó... Meu travou agora. Mas enfim... Se você... Você sair... E entrar novamente... Ele vai mostrar os últimos projetos que você... Trabalhou, né? No teu caso só vai ter um projeto aí. Ok, pessoal? Então eu vou... Encerrar... Agradeço a participação aí de vocês. Espero que tenham gostado da aula. E... Bom... Bom feriado amanhã pra vocês. Semana... Sexta-feira santa. E... Nos vemos semana que vem. Ok? Um abraço a todos... E eu vou encerrar aqui a gravação, então. Valeu, professor. Valeu. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Agora tem mais uma turma agora. Boa noite. 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 Obrigado.